Olá você que está assistindo agora a RPTV, eu tenho um recadinho importante para você, estou aqui na Impacto Prime, a Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo, tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime e tem promoção para você, estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime, vai passar a promoção para você, né Miguel? É isso aí, estamos com a promoção do pneu 129,90, aro 13, não é remolde, é pneu novo, a 129,90, você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por 129,90, a partir de 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel? É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais, a partir de 24,90, remanufaturado. Então, corra para cá, traga o seu carro, aqui nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes, sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja, anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita, telefone 0800-100-7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem para cá você também! Vem para cá!